Olá pessoal nós temos um passo muito importante no projeto de Olímpicos algumas semanas migramos toda a nossa infraestrutura falando do blog de Olímpicos especialmente para uma hospedagem Cloud e Cloud Computing é uma expressão tão comum né que você vê hoje em dia as pessoas falando que dá a impressão de que você automaticamente sabe do que se trata tão simples usuários expressões como salvar na nuvem o tempo inteiro mas será que você realmente é sabe o que significa Cloud Cloud Computing e eu tenho justamente a impressão de que as pessoas não realmente sabem o que é Cláudio porque que ela tem esse nome em primeiro lugar Quais são os tipos de Cláudio diferentes e por que que ela é tão importante tá diretamente ligada ao presente e ao futuro da computação mas por onde começar a explicar né Talvez a gente possa começar pelo nome porque que Cláudio se chama Cláudio em primeiro lugar como alguns de vocês já sabem Cláudio quer dizer nuvem em inglês e esse termo parece até ser mais antigo do que o próprio conceito de computação em nuvem sendo usado no início dos anos 90 por empresas de telecomunicações quando tentavam descrever as interconexões da telefonia para as pessoas eu não sei se você já estudou redes alguma vez por conta própria num curso na faculdade mas geralmente no diagrama de redes a internet é representada por uma nuvem também você já reparou do ponto de vista de engenharia é muito mais complexo do que isso mas eu consigo imaginar algumas pessoas técnicas tentando apresentar esses modelos para executivos que estão mais preocupados com o conceito com a ideia do que com a parte técnica através de um desenho assim tipo olha Cláudio computing é essa parte aqui da nuvenzinha uma abstração de explicação né tipo olha só nós temos aqui vários servidores disponíveis todos se comunicando uns com os outros e se você olhar o desenho aqui parece uma nuvem também né eu tenho a sensação de que se perguntar para uma pessoa assim a ponto dela explicar em termos leigos o que é um Cláudio para alguém que nunca ouviu as pessoas não realmente sabem do que se trata um Cláudio então pensando de uma forma bem simples para o pessoal entender é que Cláudio ele é uma estrutura que é digital e aí né dentro da internet ele vai fazer um agrupamento de servidores então todos esses servidores eles vão fazer parte dessa estrutura digital e a vantagem dessa nova tecnologia foi que os servidores lá dentro eles eles conseguem dividir o trabalho eles conseguem dividir os recursos e dividir as tarefas tudo dentro desse ambiente Cláudio E tem uma outra explicação que eu acho muito legal por gostar de ciências especialmente que é como uma nuvem no céu dessas que você consegue ver quando sai de casa raramente é transformada por vários pequenos componentes partículas moléculas átomos mas de longe parece uma coisa só assim a computação em nuvem eu acho até meio poético pensar dessa forma então só complementando um pouco que você falou e desculpa mas é que é um conceito muito legal mesmo e uma comparação que eu gostaria de fazer sobre o que você falou foi que assim como o Cláudio chama nuvem né todo dia a gente olha para a nuvem e as nuvens nunca estão iguais né elas estão sempre mudando mas estão sempre de uma forma diferente e todo dia o Cláudio tá recebendo mais um computador mais um servidor mais um software mais uma atualização então tá sempre mudando também assim como as nuvens no céu tal né enfim de forma geral existem três principais formas de usar computação em nuvem para oferecer alguma coisa para as pessoas então existem vários modelos de serviço que foi criado é para diferentes cenários dentro do mercado da internet então a gente tem vamos começar aí com os três modelos é de serviço que tem disponível para galera o primeiro é o IaaS esse aí é o maior que seria para um cenário de empresa vamos supor que a empresa de o Linux tá roubando tá ganhando muito dinheiro e aí você resolve alugar um escritório para começar a criar nessa empresa lá é formato físico e você precisa de um computador você precisa de um servidor você quer trabalhar com a tecnologia cloud e e é muito dinheiro você tem que comprar os servidores você tem que comprar é todo um sistema de gerenciamento de temperatura tem que pagar internet energia é muita coisa e aí que entra essa infraestrutura como serviço a sua empresa de um limite tá bombando ela vai alugar uma infraestrutura e toda a empresa vai ter acesso aos recursos daquela infraestrutura daí você vai poder é construir a sua causa do jeito que você acha melhor você vai escolher qual software eles vão rodar dentro daquela infraestrutura então isso é mais como para o pessoal da empresa é tipo um aluguel de equipamento realmente a gente precisa disso só que em vez do equipamento vir até você você acessa ele remotamente acho que faz muito sentido né a empresa responsável por infraestrutura cuida só da infra empresa por utilizar os recursos fica só focada nos recursos e bom indo além da infraestrutura né que não é algo para mim nem para você que é muito grande tem o p a a s né que a plataforma como um serviço então assim vamos por é novamente um botão de unilux aqui como exemplo você tá você tá crescendo sua empresa você tem um time de desenvolvedores esses times de desenvolvedores estão pensando em começar a desenvolver um novo aplicativo novo software e eles precisam da tecnologia cloud por quê porque tem toda uma integração você precisa entender como que é respeito a conexão entre o seu software e essa e essa infraestrutura cloud então o p a s que a plataforma como serviço nós clientes para esse modelo de negócio a gente tem acesso a uma plataforma que de desenvolvimento ela dentro você vai poder fazer o seu desenvolvimento criar o seu ambiente e também tem um pouquinho de acesso à infraestrutura mas só para fazer essas conexões entre o seu aplicativo seu software e um servidor cloud beleza mas ainda tem mais um tipo que talvez até seja mais comum para a maior parte das pessoas né isso que é o s a a s s a s né que é o software como serviço esse aí é para a galera total né enfim ele é muito muito conhecido mesmo a gente tá utilizando nesse momento e enfim é o exemplo é um software como serviço existem várias empresas que têm todo esse sistema que a gente falou anteriormente e eles continuam trabalhando desenvolvendo várias ferramentas cloud como por exemplo o Google e aí o Google desenvolve essas grandes ferramentas para o mercado e depois ele disponibiliza para o público que aqui é o Google Drive Google Docs o Google planilhas todos esses aparatos do Google eles são um software como serviço então não se resume apenas né em a contratar um servidor botar um site existe todo um segmento da hospedagem cloud ele inserido no mercado e hoje ainda existem outras opções que travam a nossa língua como o e aí é essa que a inteligência artificial como serviço o dia é essa que é desktop como serviço e assim por diante mas uma outra forma de categorizar serviços em nuvem tá relacionada à privacidade ao seu controle também e aí que nascem conceitos como o public cloud o private cloud que o hybrid cloud e é bem simples de entender na realidade public cloud é quando os serviços em nuvem são ofertados e compartilhados por todas as empresas como um produto mesmo não existe nenhum pré-requisito específico para poder tirar vantagem disso você simplesmente vai lá e compra o seu espacinho na nuvem quando eu vou e contrato um serviço de Cláudio para hospedar o nosso site eu tô tirando vantagem da nuvem pública ela costuma ter valores mais acessíveis também por funcionar dessa forma já o private cloud como o nome pode sugerir é o contrário é quando você mesmo tem o seu próprio data center por exemplo sua própria estrutura ou quando você tem um acordo com algum parceiro algum terceiro onde essa certa infraestrutura vai ser dedicada apenas as suas necessidades sendo um serviço de atendimento privado naturalmente esse modelo acaba sendo mais caro especialmente considerando os custos e espaços para se manter por exemplo um data center robusto certamente não é para qualquer um em qualquer caso e agora que você já conhece esses dois o hybrid cloud é quando você tem os serviços misturados entre nuvens públicas e privadas simples assim a nossa decisão de migrar para Cláudio envolveu vários pontos interessantes preço em primeiro lugar o servidor vps que nós estávamos usando é uma vps bem robusta e acabava custando o dobro dessa hospedagem Cláudio que a gente pegou sem oferecer na realidade recursos adicionais significativos para o nosso caso e outro ponto importante é que a gente queria trazer o nosso site para um servidor localizado no Brasil a maior parte do nosso público é daqui ainda que existam muitos acessos de fora naturalmente o quanto mais próximo de você menor a latência que existe nas requisições isso faz com que o site carregue mais rápido para quando você for acessar ele mas claro que Cláudio não é para todo mundo porque ainda que seja financeiramente viável em alguns casos especialmente grandes casos é bem mais caro do que uma simples hospedagem compartilhada que muitas vezes é tudo que você pode precisar na área da Hostinger mesmo tem planos de seis reais por mês modelo mais básico de todos como empreendedor geralmente existe um certo feeling que você tem quando um upgrade assim é necessário e eu percebi uma coisa quando a gente migrou para Cláudio de vocês que agora inclusive tem no Brasil né tem servidores no Brasil então é uma coisa que a gente queria trazer o nosso site para o Brasil finalmente que acaba ficando mais rápido e ficou mais rápido mesmo sabe é e a gente tem essa noção de Cláudio para escalar os projetos de forma melhor então primeiro você tava no ambiente VPS né onde você tinha que fazer todas as configurações via Shell onde você se você quisesse você colocava um painel dentro dessa VPS mas até até tinha um painel mas aí consome um pouco dos recursos da sua VPS agora quando você mudou para o Cláudio que aconteceu você foi você mudou de um ambiente onde você estava gerenciando para um ambiente totalmente utilizado que está sempre em atualização sempre buscando as últimas tecnologias e o que ocorre aqui é o seu site estava sendo mantido por um servidor apenas uma VPS um servidor virtual e agora provavelmente você deve estar sendo sustentado por 500 servidores né todos eles juntos como a gente explicou no começo estão ali dividindo os recursos as tarefas com seu site então não tem um momento onde o seu servidor individual vai sobrecarregar vai ficar cansado Cláudio não é para todo mundo também né a própria Hostinger tem outras modalidades e tal mas existem várias várias formas de se pensar isso aí você aconselharia Cláudio exatamente para que perfil de usuário então não é um perfil de iniciante tá é porque o Cláudio ele tá ele fica nesse segmento do onde um projeto já tá em crescimento já tá recebendo um público já tem tráfego que é o caso de um site um blog que já tem ali um tráfego considerável de pessoas diariamente né algo que é recorrente ou uma loja virtual e que por que uma loja virtual qual seria o melhor uma hospedagem Cláudio porque tem muitos muito mais recursos consome muito mais recursos uma loja porque tem carrinho tem que ficar constantemente recebendo e enviando requisição e não e como você disse se o site demorar 10 segundos para carregar eu já desisto eu já vou para outro eu já tive e-commerce eu já perdi muito cliente por causa disso e a otimização é complicada para um e-commerce então por mais que você otimize ou você precisa ter mais recursos e como é que funciona né a pessoa hoje tá começando agora esse mês vou abrir meu primeiro site aqui a gente tem hospedagem compartilhada pessoa cria o primeiro projeto dela começa a trabalhar começa a ganhar sucesso começa a crescer fazer ela vai aprender o nosso painel e aí quando ela tiver um cenário onde ela precisa escalar o projeto dela a gente consegue simplesmente passar para hospedagem Cláudio e ela continua no mesmo ambiente sempre só que com mais recursos para o projeto dela Cláudio já é a forma atual de se trabalhar com grandes sites e grandes projetos e Linux é meio que o backbone disso tudo então é interessante para você que quer entrar nesse segmento para trabalhar como desenvolvedor como DevOps ou qualquer outra coisa que você entenda como esse universo funciona e é importante para você que é usuário e vai continuar sendo usuário que não vai tirar proveito no sentido de empreendimento disso porque isso reduz o nível de magia entre aspas que a tecnologia tem e transforma isso em uma ciência tudo que nós temos hoje é de uma forma de outra derivado de conhecimentos e tecnologias passadas entendeu seu presente um pouco melhor te ajuda a entrar no futuro com alguns passos um pouco mais firmes o Ricardo da rosa que ele foi muito legal com a gente por ter tirado esse tempinho aí para compartilhar o conhecimento dele o total de atividades que eu fiz para fazer essa migração foi dizer Rostinger migra para mim sabe eu literalmente eu fiz mais nada e graças a essa parceria se você acessar rostinger.com.br barra diolinux e comprar qualquer coisa por lá usando o cupom diolinux você recebe ainda mais um descontinho eu espero que a diferença de velocidade no nosso site tenha sido notada por vocês também claro que essas otimizações nunca realmente acabam em breve eu quero fazer um outro vídeo aqui falando sobre alguns rex entre aspas de s ou que nós estamos colocando em prática e já até estão dando bastante diferença então se inscreve no canal para não perder esse conteúdo eu te vejo no próximo vídeo valeu e falou